Quais são as tuas maiores satisfações trabalhando neste regime que nós adotamos agora que é o teletrabalho neste caso? Trabalhar no regime de teletrabalho para mim foi uma grande satisfação primeiro porque eu tive a possibilidade de voltar a voltar para casa porque eu estava estava na beira porque eu fui lá para estudar e acabei ficando lá para trabalhar então com o regime de teletrabalho consegui voltar a Xeixai e trabalho a partir de casa mesmo não tenho que me preocupar se vai chover não frio eu já não me preocupo com nada disso e também do modo geral em termos pessoais eu me sinto mais feliz estando aqui do que na beira porque aqui eu tenho minha família e na beira eu praticamente só tinha amigos né e também aqui o meu filho está mais feliz ele já tem como que eu posso dizer é tem muita gente com quem brincar então ele já não fica só incomodando a mim já tem até por vezes esquece eu e que faço seguir a ele para poder ter um tempo com ele porque eles tem muita gente para se distrair e ele também está muito mais feliz que bom que bom é que bom é positivo e se de repente tivéssemos que voltar a trabalhar a 100% no escritório qual seria a tua reação se tivéssemos que voltar ao escritório para mim seria como uma nova oferta de emprego numa outra cidade porque praticamente eu já não tenho residência na beira tive que entregar a casa para não continuar a ter aqueles gastos mensais então teria mesmo de pensar e talvez levaria um pouco de tempo porque teria que primeiro conseguir a casa muito obrigada carisma obrigada pelo teu tempo pela tua disponibilidade e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.